Vejamos agora o que são as fórmulas compostas. Fórmulas compostas são fórmulas que integram várias fórmulas aggregate condicionais, podendo também conter expressões horizontais. Neste caso, cada expressão pode ser uma fórmula aggregate ou uma fórmula horizontal. Se todas as expressões incluídas forem fórmulas horizontais, então a fórmula definida não é composta. Mas horizontal. As condições são qualquer expressão lógica válida, podendo conter atributos pertencentes à tabela estendida da tabela associada ao atributo que está sendo definido como fórmula, constantes, funções, operadores lógicos, and, or, not, e operadores relacionais, ou seja, de comparação, maior, maior igual, menor, menor igual, igual, diferente, e like. A primeira condição que, quando avaliada, seja true, fará com que o resultado da fórmula seja o da expressão à esquerda dessa condição. As outras não serão avaliadas. Quando nenhuma das condições avaliadas for true, se houver uma expressão com cláusula otherwise, o resultado da fórmula será o da expressão que precede esta cláusula. Vejamos um exemplo deste tipo de fórmulas compostas em nossa realidade da agência de viagens. Aqui, vemos que o atributo flight occupancy foi definido com base em expressões horizontais que atribuem o valor correspondente do domínio occupancy, low, medium ou high, dependendo da quantidade de assentos do voo, e são calculados com fórmulas aggregate count. Em particular, em nosso caso, poderíamos ter substituído as fórmulas aggregate pelo atributo flight capacity, mas é perfeitamente válido deixá-lo assim como está definido. Nesta implementação, a estrutura é a de uma fórmula horizontal e as aggregate foram incluídas nas condições de disparo. Neste outro exemplo, nos interessa calcular a média do número de passageiros que viajaram em um determinado voo. Lembremos que, ao contrário da transação flight, onde definíamos os voos de forma genérica, na transação flight instance, modelamos as instâncias reais de um determinado voo, com uma data, um número de voo, quantidade de passageiros, e etc. Para calcular a média dos passageiros que voaram cada voo, devemos somar o total de passageiros de todas as instâncias desse voo e dividi-lo pela quantidade de instâncias do voo. Definimos na transação flight, o atributo flight average number of passengers, como uma fórmula global, que é calculada como o quociente de uma fórmula aggregate sum, que soma o atributo flight instance number of passengers, e o resultado o divide pela quantidade de instâncias do voo, calculado como uma fórmula aggregate count, que utiliza o atributo flight instance date para contar as instâncias. Notemos que, ao ter definido a fórmula como global na transação flight, tem como contexto a tabela associada ao atributo fórmula, ou seja, a tabela flight. Portanto, o resultado será a média de passageiros das instâncias do voo particular em que se esteja posicionado. Lembremos também que temos a fórmula aggregate average, com a qual poderíamos ter feito este cálculo. Mas o fizemos desta forma para provar que é possível compor fórmulas para montar fórmulas compostas. E podemos continuar compondo cálculos. Por exemplo, se estivéssemos interessados nas receitas médias por voo, poderíamos ter multiplicado a média de passageiros pelo preço final do voo, o atributo flight final price. Notemos que este atributo é, por sua vez, uma fórmula horizontal. Portanto, GeneXus não tem problemas em realizar cálculos complexos como os propostos. As fórmulas compostas permitem uma grande flexibilidade na definição de cálculos, podendo modelar-se uma grande quantidade de situações. Neste vídeo, vimos a conveniência de utilizar fórmulas para economizar código, com a facilidade que nos proporciona a programação declarativa. A CIDADE NO BRASIL